Oiê! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização da minha skincare. A base, assim, da minha skincare não mudou muita coisa, então eu vou começar pela limpeza e depois pelos produtos que eu tô usando pra hidratar a minha pele. Basicamente a principal diferença da minha rotina de limpeza antiga pra atual é que eu parei de fazer o double cleansing e não foi nem porque deu problema pra mim ou eu não gostei do resultado foi porque meu óleo acabou e eu ainda não comprei um novo e eu ainda tô pesquisando outras coisas pra usar. Então eu tô usando só o sabonete de glicerina mesmo. Dessa vez eu comprei a versão de lavanda. Eu tô gostando bastante, tem um cheirinho bem gostoso. Não senti diferença em questão de qualidade na pele, mas se você tem algum tipo de alergia, é melhor usar o tradicional glicerinado do que o de lavanda. E eu comprei uma escovinha de polvo. Essa escovinha aqui, ó, eu comprei essa escovinha aqui na Minissot. Ela é bem bacana, ela parece um polvinho, como eu comentei. Na parte de cima ela tem umas cerdas mais fininhas e na parte de baixo ela tem umas cerdas mais grossas. E aqui dentro, como vocês podem ver, tem uma espuminha. Pra usar a esponjinha, o processo é igual a todos os outros. Então, o rosto molhado, pega a esponjinha com a espuma e vai massageando em todo o rosto. Eu sigo mais ou menos a regrinha do contar até 10 pra cada pedacinho do rosto, assim. Então, tipo, vou passando na bochecha, conto mais ou menos até 10, no queixo 10, outra bochecha e tal. No nariz, normalmente eu faço uns 15, porque é meio que o lugar do meu rosto que eu sinto que soma um pouco mais, que tem um pouco de oleosidade a mais, eu sinto que eu tenho que limpar um pouco mais essa área. E eu separo um pouco, eu sempre deixo a testa por último, porque eu tenho muito medo de começar a cair espuma do meu olho. Então, eu sempre deixo a testa por último, porque eu acho que é o lugar mais arriscado de acontecer alguma coisa. Como vocês estão vendo aí, eu não uso muito a parte mais grossinha aqui da esponjinha. Eu não gostei muito de como ela ficou na minha pele, assim. Mas as cerdas mais fininhas eu achei bem confortável. Eu achei que não machuca, não agride. Claro que não vai ser uma fóreo, não vai ser uma infeice da Xiaomi. Ela é bem mais simples, eu paguei tipo 15 reais. Então, é só pra não lavar o rosto só com a mão mesmo. O silicone dela também não vai durar tanto, né gente? Vamos ser realistas. Eu acho que é até injusta uma comparação. Agora eu vou enxaguar o rosto e mais tarde eu volto aqui pra mostrar o que eu uso de hidratação. Enquanto eu tava enxaguando o rosto, eu lembrei que eu esqueci de falar como eu limpo a escovinha. Eu passo bastante água, aí eu fico apertando ela assim, ó. Até sair toda a água com espuma. Depois que passou toda a água com espuma, eu passo ela na mão assim. E depois desse lado, mesmo sem usar esse lado, eu passo ela na mão bem. Enxago de novo e deixo secar. Vocês vão ver que quando eu for falar da parte da hidratação que eu tô usando agora, o meu cabelo vai estar diferente porque eu preciso ir lavar pra gravar outro vídeo pra vocês. Beleza? Até já! Voltando, gente. Eu tô usando dois produtos da Hidrabene pra hidratar o meu rosto. Então, o primeiro produto é esse aqui. Esse aqui é um serum concentrado pra área dos olhos. Ele tem 20% de vitamina C. Eu comprei os dois produtos numa loja que chama Goia. Eu paguei bem próximo do preço do site, porque eu lembro de ter chego em casa e ter lembrado de olhar no site pra ver se tava perto o preço. Então, foi mais ou menos na mesma base. Esse serum aqui pra área dos olhos, ele vem na bisnaguinha pequenininha. E tem esse tipo de ponta aqui, ó. Que é pra encaixar aqui na área dos olhos, como eu tô fazendo agora. Agora, sinceramente, eu não sei se eu uso a quantidade certa. Eu sempre tenho um pouco de receio de usar demais. Ai, meu Deus. Eu sempre tive um pouco de receio de usar demais e tá gastando produto à toa. Porque a gente sabe que pra área dos olhos os produtos acabam saindo mais caro. Principalmente se a gente fizer aquela continha de quanto você tá pagando por grama de produto. É sempre mais caro. Então, é sempre bom usar do jeitinho certo. Também da Hidra Bene, eu comprei o creme antipoluição. Ele também tem vitamina C, só que aí no caso é 10% só. Não é 20% igual ao do... Pra área dos olhos. Ele também tem uma corzinha amarelada. Eu acho que é justamente por causa da vitamina C e tudo mais. E aí eu aplico em todo o rosto e no pescoço também. Normalmente as pessoas esquecem de passar creme no pescoço. Mas ele tem tanta exposição ao sol e aos efeitos, assim, do dia a dia quanto o resto do rosto. Eu ainda não tenho uma opinião formada, assim, sobre o resultado a longo termo, assim, desses produtos. Eu tô usando há mais ou menos umas duas semanas. Eu não senti diferença em, tipo, olhar o meu rosto e ele tá diferente. Mas eu também não tenho muito problema na pele pra sentir um resultado, assim. Eu tô sentindo que tá mantendo a minha pele bem hidratada. O cheiro não me incomoda. Ele tem um cheirinho de coisa meio química, assim. Então eu fico feliz de não ter fragrâncias a mais. A marca é Vegano e Crouch Free, o que é muito legal. E o Insta deles é super fofo, é tudo rosinha. Eu tô gostando bastante. Eu pretendo testar outros produtos da marca também. Como o creme de limpeza e a... acho que é uma água micelar que eles têm. Mas por enquanto eu só tô testando esses produtinhos aqui. Muito obrigada por assistir. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.